Obrigado. Bem, primeiro eu queria agradecer muito... Professor, para frente. Eu posso pedir a você para ir mudando conforme eu for pedindo? Eu queria primeiro agradecer muito para o José, essa oportunidade. Também ao meu grande guru do futuro, que é o Isaac Rothman, companheiro de muitas lutas, ter indicado. Eu estou aqui em uma mesa que eu não tenho muito o que falar, porque a Hollywood deu ao meu presidente, ao nosso presidente, um guerreiro da educação, da divulgação científica, da ciência, que eu venho acompanhando há muitos anos. Esse camarada que está aqui na minha esquerda, muito significativamente na esquerda, é um dos heróis da ciência brasileira, que botou a SBPC nas bancas de jornal, criou a SBPC Criança. Em suma, é uma lenda, uma legenda, a gente diria, da ciência brasileira. E perto dele a gente não tem o que falar, porque ele sabe tudo. Agora, mas foi para o Amazonas. Olha, eu estou lá metido em São Carlos, na USP, na zona do conforto. E esse camarada vai para o Amazonas criar um museu a céu aberto, que é a Musa. Quer dizer, é extraordinário. A gente tem que respeitar um guerreiro desse da ciência. Agora, o meu amigo, eu não posso falar sem me referir a essa pessoa aqui. Eu estava em Belo Horizonte, dando uma consultoria lá para um grupo de pessoas de inovação. E vem o presidente da FAPEMIG, assistiu a uma palestra que eu dei lá. E eu, naquela época, estava fazendo uma proposta acerca de importância dos sistemas complexos na saúde, mudança na mentalidade de modelagem brasileira pela matemática avançada, para nós entendermos o nosso problema. Não é que esse homem aqui, na hora, presidente da FAPEMIG, disse, olha, vamos apoiar esse projeto. Ele nem conversou. Ele assinou a coisa na hora. Então, eu devo muito ao Mário. Devo ter uma admiração por ele, por essa coragem que ele tem. E também botou a boca no trombone como presidente do CNPq, protestando contra os cortes do pessoal das finanças do governo. Porque não tem economista no governo, tem financeiro, banqueiro. Então, esse homem protestou, botou a boca no trombone. Para ele ser presidente ou não do CNPq não é o problema. O problema é ele cumprir a missão dele para o bem do país. Então, é um guerreiro da ciência. Bem, o problema da comunidade científica é que nós falamos para nós próprios. Os cientistas têm que falar para fora, têm que falar para os senadores, têm que falar para o grande público. Como é que nós vamos convencer as grandes figuras que dominam o país nos cinco poderes, o poder legislativo, o poder judiciário, o poder federal, o poder executivo, a mídia, exemplo, globos e assim por diante, e o sistema financeiro. Olha, nós estamos numa presente caçada. Quando você tem uma utopia andando na floresta, chega um camarada, o distópico, com uma flecha, vão matar aquele utopista lá, que é um perigo esse camarada. Ele vai acender, por exemplo, com o apoio da União Planetária, uma visão mais virtuosa da humanidade, em que a ciência e a tecnologia vão juntar as mãos com o humanismo. Essa é a visão de quem? Do C.P. Snow, em 1959, em Cambridge, na Inglaterra, uma das maiores figuras do pensamento filosófico da ciência que nós tivemos até hoje. Depois ele mostrou que essas duas culturas que não se dão as mãos, que é a ciência e a tecnologia, com o humanismo, com as artes, com a música, com toda aquela filosofia, elas precisam realmente se juntar para uma evolução da humanidade, porque ele chamou a terceira cultura. Então, o que nós estamos vendo aqui é o evento de terceira cultura com o senador Helio José, juntando essas duas figuras que estão representadas na mesa com as pessoas que têm respeito pela arte, pelo humanismo e que vão constituir um futuro mais virtuoso para a humanidade. Estou vendo aqui o meu querido Heitor Gorgulino, meu companheiro de longa data, que é um lutador para esse tipo de grandes ideais. Bom, eu vim aqui preparado, gostaria que passasse a primeira slide. Essa é a escola de Atenas de Rafael, que está no Vaticano, na sala de Rafael. Não é uma pintura, é um mural. Ela está no reboco. Você põe, então, a tinta, o pigmento, ele penetra no reboco. Em italiano, é intônaco. Eu fui 12 anos professor na Itália, a convite do grande Abdu Salam, aquele prêmio Nobel. Então, eu fiquei muito amigo, quando eu passava por Roma, no pessoal do Vaticano, os físicos e químicos que trabalhavam no restauro. E acompanhei o restauro dessa grande obra, junto com a escola, com a Capela Sistina também. Então, essa é uma mensagem do Alto Renascimento italiano, de 1500. A outra slide, por favor. Aqui estão as duas figuras centrais, que é o Platão, com o dedo apontando para o mundo das ideias abstratas, a famosa caverna de Platão, e o Aristóteles com a mão apontando para a matéria, para o empirismo. Esses dois, então, parecem que estão em conflito, mas não. Isso daqui é chamado hoje a Pax Filosófica, porque você precisa de teoria e abstração, mas precisa de empirismo. Então, se você dá uma clicada de novo, aí, por favor, a pessoa que está clicando, mais uma. Essa daqui é uma mensagem que eu queria passar para o Senado brasileiro. Um grande amigo meu, argentino, sabe que a Argentina, ela deu uma contribuição tremenda para o pensamento político, sociológico da América Latina, com a criação da CEPAL. A CEPAL foi realmente um ponto que levantou a América Latina inteira para a teoria da dependência. E o criador da CEPAL, me ajuda com o nome dele, que é o meu Alzheimer trecoce. Raul Prebis. Raul Prebis. Esse homem foi um dos maiores pensadores latino-americanos. Criou, se juntaram a ele, pessoas como, por exemplo, o Celso Furtado. E a criação de uma visão latino-americana da teoria da dependência, é uma coisa que nós precisamos perseguir, aperfeiçoar e usar como um instrumento de uma economia produtiva, e não de uma economia de pagar juros para o consenso de Washington, está certo? Então, eu vejo isso. Então, ele levantou uma ideia muito interessante do triângulo de Sábado. Esse não é o escritor, esse é o físico, Jorge Sábado. O irmão dele era aquele grande escritor argentino. Então, você tem aquele triângulo que são as empresas, senador. Você tem o governo, com os três poderes, e você tem as universidades e institutos de pesquisa. O que o Sábado mostrou? Se você não tiver uma interação virtuosa, um sinergismo, da empresa com o governo, das universidades e institutos de pesquisa com o governo, e mais, da universidade com as empresas, você não constrói desenvolvimento produtivo. Essa coisa no Brasil está furada. Por exemplo, a universidade, a maioria das universidades brasileiras, está na zona do conforto. É uma torre de marfim. A sociedade está de lá, você está no Publisher Parish, que eu acho que foi uma das coisas mais perigosas que aconteceu no Brasil, é fazer com que a universidade tenha aquele fosso em torno dela, como tinha os castelos medievais, e se esquece que ela está aí para trabalhar para a sociedade. Agora, eu completei o triângulo de Sábado com a ideia de que não adianta o triângulo, você tem que ter um tetraedro. Dá uma clicada aí, por favor. Essa é a minha ideia de que o modelo tetraedro completa um modelo de Sábado com gestão e planejamento estratégico, senão não adianta nada. Como é que você vai fazer um sinergismo entre esses três sem planejamento estratégico e gestão do recurso, gestão do capital humano, etc.? A outra, por favor... Olha, eu vou ser rápido, tá? Que é tranquilo. Bom, no século XXI, nós chegamos a um ponto que nunca se passou antes. Se vocês lerem A Época dos Impérios, do Erich Hobsbawm, que, a meu ver, é um dos maiores historiadores modernos, infelizmente morreu no ano passado, mas ainda escreveu o famoso livro sobre o século XX, que é o que ele chamou o curto século XX, no livro dele. O Erich Hobsbawm se preocupou muito com a América Latina. Eu, inclusive, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente quando nós fizemos um grande evento no Instituto de Estudos Avançados. E o Erich, a visão dele do problema do século XX é semelhante à do C.P. Snow. Se você não tiver um desenvolvimento humano com o humanismo e criar um novo paradigma econômico do conhecimento, você realmente vai andar para trás, vai andar para a caverna, vai andar para a violência humana que o Adam Schmidt projetou muito bem quando ele escreveu os princípios básicos da economia. A outra, por favor, vai clicando aí. Então, você tem que ter... Isso é o que eu falei, o C.P. Snow. Pode mudar, porque essa daí eu já falei, da terceira cultura. A outra, por favor. Olha, eu acho que se a gente não tiver uma visão orgânica, uma visão filosófica, até epistemológica, sobre o que a gente está fazendo, nós vamos ser um robozinhos aí que estamos somente agindo nem por emoção, estamos agindo, às vezes, por ignorância. Quando a ignorância toma conta da cognição humana, o que é que aparece? Aparece a violência. Riedel, esse é o seu ponto básico. É para o amor, para a violência? Não. Isso é o que nós vemos na televisão o dia inteiro como notícia. Só serve para a violência, porta de cadeia. Quando que você vê alguma coisa, como a TV Senado, que eu queria aqui cumprimentar, a democracia todo dia é o mote da TV Senado, é uma das poucas que eu consigo assistir, porque tem qualidade, tem qualidade. Obrigado, doutor Mascarense. Aqui tem um gráfico que não está muito bom, vou pular isso aí, vou pular esse negócio. A estrutura conceitual da inovação, eu resolvi fazer uma classificação, o que chamei os cinco Is da inovação. Vamos ver o que o nosso presidente vai dizer dessa ideia. Clica, então, por favor. Bom, primeiro, eu queria fazer uma diferença aqui com vocês. Conhecimento não é cognição. Cognição é você se apoderar do Google, da enciclopédia. Conhecimento é insumo. Agora, quando você se apodera dele e vai para os neurônios, aí é cognição. Aí você pode partir para aquilo que o Joseph Schumpeter chamou da inovação destrutiva, em que você está sempre destruindo a própria inovação e reconstruindo outros paradigmas. Então, eu resolvi fazer uma brincadeira. Eu gosto muito de pensar em coisas. Eu adoro, por exemplo, o Schomsky, o linguista, um dos maiores pensadores do século. Então, eu botei. E da invenção? É a criança que cai, levanta, olha para o céu, vira criança sápia. Criança é o maior exemplo de criatividade que tem. Ela ainda está impoluta, ela está buscando viver. Agora tem mais seis minutos. Nossa. Bom, então, inovação, invenção, e de imitação e de interdisciplinaridade e de imperfeição corretiva. O Japão é Japão porque eles copiaram muito. A Coreia, a mesma coisa. Os alemães, a mesma coisa. O pessoal de Israel, que é um pessoal fabuloso para se apossar de um conhecimento e corrigir e melhorar por competição. E, finalmente, a grande coisa que é o rio do investimento. Sem dinheiro não tem inovação. Não adianta. Olha, eu fui para Rockefeller com uma missão da FAPESP, do CNPq, você ainda não era o presidente nessa época, com uma pena, mas eu era o Glaucio Zoliva. Era de figura. E fui com uma missão da FINEP também para trazer brasileiros de volta. Eu chamei isso de reverse brain drain. A volta dos cérebros brasileiros. Mesmo que fosse para alguns meses. Cheguei lá, fui para Rockefeller, Universidade de Rockefeller. Pessoal, é um quarteirão em Nova York. Tem 27 prêmios Nobel. Agora, você entra lá, cada prédio tem o nome de um judeu. Está certo? Uma maravilha. Aliás, tem um brasileiro judeu lá, que é um dos gênios que o Brasil precisa, pelo menos, trazer de vez em quando de volta, que é o Michel Nusseivag. O único brasileiro que fez um discurso Nobel. Ninguém sabe disso. Está certo? O Michel tem um laboratório de biologia. Ele fez uma grande descoberta. Eu não vou entrar nisso, porque senão vou tomar o tempo todo. Mas, olha, pessoal, Rockefeller fazem uma coisa fundamental para a saúde brasileira. Nós estamos engatinhando, que é medicina translacional. Você faz no bicho e translaciona para o homem. Isso daí é fronteira. O NIH criou vários laboratórios de medicina translacional. O Brasil está engatinhando. Eu acho que o Oswaldo Cruz, lá em Ribeirão, botou como uma das metas medicina translacional. Isso é muito importante. Bom, pode mudar isso aí. Desculpe, viu? Eu estou... Agora, a coisa que eu penso dia e noite é em sistema complexo. O que é sistema complexo? Não é um sistema complicado, não. É um sistema que tem tantas variáveis que você não sabe como é que elas interagem. Só que, pela mecânica quântica, os físicos, há muito tempo, descobriram que, quando você tem um sistema de muitos estados, no que a gente chama o espaço de fase da energia, elas interagem, mas não linearmente. 2 mais 2 não dá mais 4. Pode dar menos 8, 32. E o pessoal aqui no Brasil, nós estamos 15 anos atrasados. Os matemáticos ainda são bons nisso, porque eles conhecem teoria do sistema complexo, conhecem teoria de gráficos, conhecem topologia. E nós, felizmente, o Brasil tem um dos maiores e melhores institutos de matemática globalmente, que é o IMPA no Rio. Esse instituto tira o chapéu. Fizeram a Olimpíada Brasileira de Matemática, 18 milhões de inscritos esse ano. 18 milhões de brasileirinhos lá. Isso é uma maravilha. Mas isso não entra na conta do Meirelles nem do Temer. Corta esse negócio por 20 anos. Quer dizer, está cortando o quê? A cognição da jovem brasileira. Está botando pior que o incêndio da Amazônia. Bom, o outro, por favor. Olha, sistema complexo, nós estamos pelo menos, eu diria, de 15 a 20 anos atrasados. Pode mudar isso, porque senão vai demorar muito. Muda os lados. Olha, o senador, realmente, pensar em ciência e tecnologia em 15 minutos é difícil, porque os problemas são muitos. O modelo chinês. Olha, o modelo chinês, isso daqui eu estou. Aquele cara de jovem lá sou eu. Agora eu estou com 90 anos. Aquele sujeito que está do meu lado, ao centro, é o Abdel Salam, um prêmio Nobel de Física, que descobriu uma série de... Aliás, não descobriu, ele modelou o que se chama hoje a teoria fundamental, teoria modelo das partículas elementares. E ao meu lado ali, não, deixa lá, por favor. De Bengala está o presidente da Academia de Ciência da China e do outro lado está o ministro de Ciência e Tecnologia. Pessoal, a China está fazendo uma hibridização do socialismo com o capitalismo, que é um negócio fundamental que nós temos que entender. O Ciência Sem Fronteiras mandou 3 mil brasileiros para a China que falam chinês e há vários tipos de linguagem. Fecharam o Ciência Sem Fronteiras. Tudo tem crítica. Se você... Eu, quando olho de manhã no espelho, né? Eu sei quais as besteiras que eu falei ontem. Um monte de besteiras. Tem que ter autocrítica, né? Agora, por que o Ciência Sem Fronteiras tinha alguns defeitos, caíram em cima dele e acabaram? Um absurdo... Outro, por favor. Bom, outro. Bom, pode mudar essa também. Eu vou rapidamente para o fim. Isso é um negócio que eu fiz para estudar o cérebro. Eu vou falar amanhã sobre isso na Fundação Oswaldo Cruz. Pode mudar essa também, por favor. Isso daí é a coisa que eu estou fazendo. Isso daqui eu estou estudando pré-eclâmica, sei lá, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preso, com esse sistema. Bom, pode mudar essa também. Bom, aí, quando eu fiz essa descoberta, que eu não estou de escrever para vocês, comecei a aplicar em um monte de coisa. Vai clicando aí, por favor. Vai clicando. Clica rápido, porque o tempo é curto. E é irreversível. Pior é que o tempo é irreversível. Então, eu comecei a aplicar isso em um monte de coisa. Aí, fui procurado pela NASA. Por quê? Porque quando os astronautas estão lá no espaço, você não tem gravidade. As barreiras hematoencefálicas que protegem o cérebro, que é a coisa que o organismo tem que proteger ao máximo, como não tem as barreiras hematoencefálicas, que têm vários sensores, começa a aumentar a pressão intracraniana, que foi uma doença que eu tive e por isso que eu fui estudar esse negócio. Então, o que é que ela aperta os neurônios dos astronautas, quando eles voltam, tem defeitos de visão e me procuraram. Só que queriam dar 15 mil dólares, Mário, pela minha patente. Eu sou latrino-americano, mas não sou burro, né? Então, estou fazendo... Como você já subiu, né? Pois é. Estou fazendo agora, no Brasil, com o auxílio do nosso astronauta, o Marco Ponte, e o brigadeiro de Pirassununga. Nós temos aqueles aviões supersônicos. Eu estou botando o meu equipamento também lá e estou jogando a NASA para fora. Vamos fazer no Brasil, né? Outra. Bom, aqui são as coisas que eu andei fazendo nesses 90 anos. Universidade Federal, cujo primeiro reitor está ali. Eu fui o reitor para o Atempore, que tive a honra de convidá-lo para vir para São Carlos. Esse é o Silvio Crestan. Olha, professor bom é que tem aluno melhor do que ele. Se não tem aluno melhor, ele falhou. Eu tive uma sorte tremenda. Esse camarada do Silvio Crestan, presidente nacional de toda a Embrapa, criou uma rede que o Senado deveria pensar nela, que é uma rede de laboratórios no exterior para monitorar o que é que vem para cima de nós no agronegócio. Criou na China, na Coreia. Esse presidente atual da Embrapa, o Maurício Lopes, era o representante do Brasil no LABEX, na Coreia. Em suma, esse camarada, o Silvio Crestan, é um dos maiores pensadores do agronegócio brasileiro. Bom, outra, por favor, aqui são outros alunos meus, está ali o Sérgio Ezent, que foi ministro de Ciência e Tecnologia, com o Silvio Crestan e o professor Faria, outro. Bom, você tem proposta de... pode pular, pula esse negócio todo aí. Olha, olha essa frase aqui do Newton, olha, conhecimento é como um raio de uma esfera. Quanto mais aumenta, mais aumenta o contato com o desconhecido. Esse negócio de dizer do Fukuyama, o fim da ciência, é uma besteira tremenda. A ciência nunca acaba. A outra, bom, pode mudar. Muda porque esse daqui foi um momento mágico da minha vida. Eu nunca pensei, a minha mãe, se soubesse disso, ela morreu. Que eu apertei a mão de um santo lá no Vaticano, porque o Carlos Chagas era o presidente da Academia do Vaticano e nós criamos a Academia de Ciências da América Latina lá no Vaticano. Então, aí ele me apresentou ao Papa, que depois agora é santo. Você já pensou eu, ateu, apertar a mão de um santo? Mas eu nele. Pode? É? O problema era dele. Pois é. Bom, agora é a frase final da minha palestra, tão desorganizada. O senador vai me desculpar. O senador, agradeço a presença do senhor aí. Povos daí devia ir para todas as revistas que falam em ciência e tecnologia inovadoras. Povos sem ciência e tecnologia estão condenados a serem simples fornecedores de matérias-prima, de mão de obra barata para os países desenvolvidos. Abre do Salão, meu grande guru, trabalhei 12 anos com ele até a morte dele. Muito obrigado e desculpe essa prolificidade. Professor Sérgio, uma pessoa profundamente inteligente, nos apraço muito ouvi-lo. Como é que nós temos o limite de tempos? O senhor com a palavra, o senhor tem aí cinco minutos, com a tolerância normal da mesa, evidentemente, não tem problema. Olha, eu hoje aprendi muita coisa, muita coisa. Mas naturalmente eu já vim aprendendo com o Ildeu há muito tempo. nós temos uma ligação fraternal de respeito, né? Com esse aqui, eu nem posso falar porque o meu coração balança, porque ele realmente para mim é um ícone. Agora eu vou dizer, a palavra, a apresentação do Mário, eu gostaria, se for possível, que a gente pusesse a última slide dele, que é a mensagem de praticidade, de objetividade, do que precisa ser feito e não apenas falado. Ele mostrou, eu estou saindo daqui, ô Mário, olha, realmente, eu falei aquelas coisas, meio, né, mais para o lado cultural. Mas você mostrou o caminho claro do que é que precisa hoje. Ou faz isso, ou nós estamos indo mais para o buraco. Daria para botar aquelas slides, é o que eu vou levar para casa. Dá para botar o último slide do Mário? Esse é o trabalho de casa, pessoal. Esse aí é o que nós temos que trabalhar nisso agora, para ser prático. Senão, nós vamos sempre ficar falando, falando. Em saúde, você tem três coisas. Você tem diagnóstico. Quando você tem uma doença qualquer num paciente, qual é o diagnóstico? Primeira coisa. Segundo, terapia. Qual é a terapia para essa patologia? Terceira, qual é o prognóstico? Olha, isso é a estrutura da área da saúde. Diagnóstico, terapia e prognóstico é muito mais difícil. Terapia é muito mais difícil do que diagnóstico. A coisa exponencial nessa cadeia, lembrem isso, diagnóstico, você tem que saber qual é a doença. Terapia, para tentar. Agora, o prognóstico é muito mais difícil, né? Porque é um sistema muito complexo e evolui no tempo. Agora, isso daí, pessoal, é o diagnóstico, mas é a terapia. E aí, tá, isso é a lição que eu vou levar para casa, Mário. Agora, eu espero que os senadores, né, que os deputados também levem essa lição, Mário, é a bandeira que você carrega, aquela bandeira que disseram que tinham que tirar da mão dos... Essa bandeira é a bandeira da ciência e tecnologia para resolver agora. É o diagnóstico, mas é a terapia. Então, muito obrigado. Realmente, isso daí é a lição que eu vou levar. Quem não aprende alguma coisa que já está, então, completamente congelado no tempo, está perdido. Essa lição, Mário, é a lição que eu vou levar para casa hoje, entende? É a lição que nós, mais importante que nós aprendemos, levamos uma lição aqui da Amazônia, o nosso Iudeu mostrou o problema, mas essa aqui é de agora. Essa daqui tem que ser feita. Isso daí é agora, não é para depois. Então, muito obrigado, Mário. Isso daí é objetividade, realmente. Muito obrigado, senador. Realmente, contar consigo com uma luta dessa é um guerreiro da ciência, tecnologia e inovação. Com certeza. Muito importante. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui surfou a escola para nós.